Fala aí galera, beleza? É ele Fernando Game pra mais um gameplay Arregaçando as mangas aqui pra nós pilotar um F1 2017 Aqui no Gran Turismo Sport, galera Bora lá fazer uma corridinha aqui marota No circuito Red Bull Então vamos lá para essa corrida marota aqui De Fórmula 1 2017 no canal Vamos que vamos, molecada Deixa o like favorito aí pra fortalecer na ajuda da divulgação do vídeo do canal Largamos em último aqui Tem DRS a parada aqui, mano O freio do Fórmula 1 é impressionante São oito marchas, né? Não dá nem pra falar direito, galera Fio aqui do headset Corridinha marota Três voltinhas Oitavo Posição Compartilha nas redes sociais Pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Eu acho que Esses Fórmula 1 de hoje em dia É muita marcha, mano Pra quê? Tanta marcha assim, velho Olha isso Olha isso Ah Chegamos perto aqui Baixamos um pouco o nosso tempo Boa Vocês vão querer série de Fórmula 1 aqui no canal 2020 O que que vocês acham? G29 Nossa, baixamos 10 segundos do tempo normal, hein, galera? Ó Me fechou, danado Primeiro vai ser difícil, hein? Galera Vocês não tem ideia como Já é difícil de jogar Corrida Ai, caramba Ainda mais comentando ainda, mano Vocês não tem ideia, mano É aqui que nós vamos juntar nele ali Vamo, 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 vamo Ah É isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu Pra quem assistiu até agora Que obrigado mesmo Mano, coração Fui Abraço Deixa o like, hein Abraço E aí Amém.